Ele tá caindo bem. Eita, pega o Chico, renova um MW no sul dele, renova um MW no sul dele. RENOVA, 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 RENOVA! É só a bestrada, olha só a bestrada, cara. Sim, 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 vai bater no Chico. Bate no Chico, bate no Chico. Ma-ine, sai ele. Não, ele vai correr por nós, filho. Vai ter que puxar ele. Vai ter que puxar ele, que eu não posso. Não vai, eu pegue ele. Não vai, não vai. Cara, vocês tem que pegar. O CKM que eu estou caindo em MW, tudo, cara. Escuta, escuta, pega o... Pega o sudeiro. Sai, Maiubi, sai Maiubi, no 3, um, dois, três. Sai, novinha, não, novinha, sai, novinha e tal, cara. Sai, Maiubi, novinha, vai. Aí mata, vai, mata, vai. SD no 3, no 3. Bate, bate, se você manda. Aí, por ali, por ali, por ali, por ali, por ali, por ali. Sobe a escada e sobe a escada e desce, viu? Sobe a escada e desce com o MUNA, só céss. Não, cara. E aí, você vai ficar com a moto pra pegar as MW, cara. Isso não vai correr, cara. Taca mais folha. Taca mais folha. Sobe a escada e desce todo mundo. Sobe e desce. Isso, isso, isso. Sobe a escada e desce. 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 Vai, vai, vai. Pera para trás dele. Tô renomando a MW. Tô renomando a MW. Sobe e desce. Vai. Sobe e desce. Só segura. Só segura. Está na mana. Está na mana. Só segura a SD, cara. Não, não sai, velho. Não sai, não. Rinova, ele deve ir pro norte dele. Rinova, Rinova. Tá, eu vou contar e vocês vão começar a bater nele. Para de bater. Um, dois, três. O cara vai sair. Não, pede uma escada do norte, cara. Sai da porra do norte. Acho que estão botando ele, não estão, não? Vê se o Betbel tá aí, Elon. Tá tudo em Elon. Ah, Betbel tá aí, Elon. Ah, Betbel tá aí, Elon. Ah, então tá botando ele. Tá, não, tá botando não. Tá sim, tá sim. Tá tudo em Elon. Ah, tá, tá, tá. Betbel pegou ele. Você tá botando ele. Ah, Betbel, Betbel, Betbel. A gente tem que ir pro lado do... Quem que esse cara... É um rolante porra do Holmegorno? Ele vai, ele vai correr, Viado. Bate, 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 bate. Então, vai branches vai vir. Vai pro norte! Bate, bate, bate. Vai pro norte, vai pro norte, vai pro norte. Não, ela tá descada. Vai pro norte, vai pro norte. Vai pro sul, já, diab leve. Euquei pro, cara. Vai pro norte, vai pro norte, vai pro norte. Ela passou do portão aqui. Bem, pode ir parar com aquela rolega. Vai, vai, vai pro vai pro. Olha o cara indo pro norte Entra pra ele Esse deu no 3, esse deu no 3, para, para 1, 2, 3, segura Ah, porque minha irmã ainda tá cavando Eu não posso matar mais ninguém Eu não posso matar mais um Nossa, ele veio se eu não venho Se ele tivesse agora Paralho, ele não morreu, viado Paralho Chuta ele pra direita Olha, eles vieram com mais make aqui Tem que matar logo aí Mas me rouparam, vei Quem me rouparam essa caralha Olha só, tem que puxar o cara lá pro esquema da esquerda Chuta ele pra direita Tá me dando, cara Pô, Juan Tem que trapar ele em cima, viado Em cima é mais fácil de trapar Não tem como trapar aí não Tem sim, com double kick Com double kick dá Sim, pô Deixa eu pegar esse esquema aí e dou Aí, chuta ele pra esquerda alguém Chuta ele pra esquerda Rota, ele tem quase 100 nele, velho Não morreu Puxa o S, puxa o S, pô Olha, presta atenção, vamos dar outro comboê nele Ele tá subindo na light Para de bater, para de bater Sobe e puxa ele pra esquerda, Fran Tem que ter mais um aqui em cima, pô Para dar o comboê nele, pô Ai, vai, conta, conta, conta Sobe mais um e pega a esquerda Desce aqui, desce Eu tô fazendo ele em baixo Desce aqui Ó, presta atenção Quando ele subir eu vou contar o comboê, o Juan Vai, pode montar Tá, um, dois Deixa ele subir de novo, vou contar rápido Um Ai, fodeu agora O cara tava ficando parado Cara, se eu gritar em baixo ele vai tomar a S Cara, se eu gritar em baixo ele vai tomar a S Cara, se eu gritar em baixo ele vai tomar a S Cara, se eu gritar em baixo ele vai tomar a S Fica limpo onde você tava Fica limpo, limpo Agora, presta atenção Um Cara, quando continuar apontando Continuar apontando Um Dois Três Cara Vamos combinar assim Na hora que ele subir a gente comba, tá ligado? Sem contar Subiu a gente comba Ah Beleza Vamos pegar agora Vamos pegar Vamos pegar Aonde, aonde 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 Pô Mata aquele maker que tá ali logo Leve o Ccc 64 Nossa ele tá na preta Mata o maker que tá nauna Tá na preta Tá da preta Vou tirar uma 0 por 0 por 0 來了 aqui em cima Ó escuta, escuta Escuta, eu vou contar com o E em cima e embaixo Quem tá em cima vai dar o E quem tá em baixo vai dar o E também no 3 Sim, sim, sim Vai, 1, 2... 3 Glooz Nossa Que fico Qual é esse mesmo? Um Dois Três Off Esse cara pulando na escada aqui atrapalha Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, agora eu vou bater no meu yellow, né moleque? Vou arrebentar esse bosta Não, pera aqui não Eu vou arrebentar esse bosta aqui